Olá, eu sou o Mac. Sejam bem-vindos a uma nova série no canal. Hoje a gente vai começar Slay the Spire, que é um jogo Early Access ainda, mas já é muito bom de se jogar. Já dá pra ter bastante diversão e passar bastante raiva. Mas é um jogo que combina mais ou menos Darkest Dungeon com Hearthstone. Então ele é meio que hug-like, mas ele é um card game. Enfim, antes da gente começar aqui, eu quero só deixar o meu agradecimento a Mega Crit Games, que me cedeu uma aqui pra eu poder jogar aqui no canal e mostrar pra vocês. Mas enfim, vamos começar aqui. A gente pode escolher entre dois personagens. Na primeira vez que você joga, você só pode jogar com Ironclad, mas logo depois você já abre o The Silent. Como eu sou muito ruim nesse jogo, e geralmente eu sou muito ruim em jogos de carta, eu vou começar aqui com o Ironclad, porque a relíquia dele é mais forte, mas... Não mais forte, mas como é que eu vou dizer? Ela perdoa mais quem não sabe jogar, pela cura que ela dá. Então eu vou começar com ele aqui pra nossa primeira run, né? Nossa primeira subida na torre, e vamos ver até onde que a gente chega. Bom, vamos falar com... Com essa baleia. Qual caminho a gente pega aqui? Bom, como é essa primeira vez que eu tô jogando esse jogo no canal, eu vou estar explicando mais ou menos o que eu já vi até aqui, que não é muito, mas pelo menos vocês se situam do que está acontecendo. Então a gente tem vários inimigos aqui pelo caminho, a gente tem coisas desconhecidas nas interrogações, a gente tem vendedores aqui na bolsinha, a gente tem inimigos elites, que são esse com chifre, a gente tem tesouros pra pegar aqui, e acampamento. Bom, eu não sei identificar qual é o melhor caminho, mas eu acho que a gente não deve pegar um caminho que faça várias lutas assim, uma atrás da outra, porque isso pode baixar muito a nossa vida. Aqui tem um caminho com o vendedor, depois dois elites. Aqui a gente pode acampar antes de enfrentar um elite. Então parece interessante vir por aqui. Aqui a gente também pode acampar antes de vir no elite. Então a gente pode começar por aqui e fazer um zigue-zague assim, acampar, fazer o elite, e depois continuar. Ok. Bom, então o jogo tem algumas mecânicas diferentes. A primeira delas é a energia, que é o quanto a gente pode gastar por turno. Cada carta consome sua quantidade de energia. Algumas cartas são ataques, que dão dano. Outras cartas são skills. Essa, por exemplo, dá 5 de bloco, pra gente defender o dano dos inimigos. E tem alguns outros tipos de cartas que a gente vai ver mais pra frente. Então o que que eu faço aqui? A gente pode bloquear 10 de dano e bater nesse primeiro slime. Agora a gente mata. E eu não preciso usar bloco, né? Porque eu matei o bicho. Então a gente pode atacar o segundo. Ok, ele vai bater 7 de dano. Então eu vou defender tudo. As primeiras lutas são mais simples. Até porque a gente começa com o deck básico do Ironclad. Mas mais pra frente você vai ver que fica difícil. Então eu vou aproveitar que a gente tá no início pra já deixar avisado novamente. Eu sou péssimo nesse jogo. Então se você não quiser passar raiva, talvez seja melhor você não assistir. Ou de repente você vai dar umas risadas, né? Das besteiras que eu faço. Mas tudo bem. Nossa primeira carta. Então toda vez que a gente vence uma batalha a gente pode escolher uma das 3 cartas pra colocar no nosso deck. E assim conforme a gente vai progredindo a gente vai construindo o nosso deck. Eu acho que a melhor coisa por enquanto é o Iron Wave. Dá dano e dá bloco ao mesmo tempo. Heavy Blade não é tão ruim, mas ela é melhor com Strength. como a gente ainda não tem nenhum Strength a gente pega o Iron... Iron... Esqueci o nome. Iron Wave. Eu já sou ruim pra nome. E em inglês aí é pior ainda. Bom, aqui a gente pode bloquear 10 levar só um de dano. Ah, a gente também pegou uma poção. Poção são consumíveis que a gente pode usar a qualquer momento. no caso, essa aqui dá 6 de Poison. E eu explico mais sobre ela quando a gente precisar usar. A gente pode bater 6 mais 6, 12. Mais 5, 17. Ou então a gente pode usar Bash pra deixar ele vulnerável pro próximo turno. Então quando alguém tá vulnerável ele recebe 50% a mais de dano de ataques. O que pode acontecer com a gente também. Ele pode deixar a gente vulnerável e bater mais forte. Então é uma das mecânicas que a gente tem aqui. Bom, ele tem 19 de vida e 6 de bloco. O que dá 25. Eu posso bater 27 por causa do vulnerável. Muito bom. Próxima carta. A gente ainda não perdeu vida nenhuma, né? A gente pode até fazer outra luta. Mas eu vou na interrogação pra gente ver se a gente consegue alguma coisa diferente. Então encontramos o Clérigo. Ele oferece aqui 3 opções pra gente. A gente pode pagar 35 de ouro e curar 20. O que não é necessário porque a gente tá full. Pagar 50 de ouro pra remover uma carta do baralho. O que é bastante interessante. Porque essas cartas iniciais elas são bem ruins. Então, por exemplo, a gente tem um ataque que dá 9 de dano com 1 de energia. É muito melhor do que um 6 de dano com 1 de energia. Então como eu peguei esse ataque eu posso remover um desse. A gente também pode ao longo do caminho pegar cartas ruins. Cartas que dão maldição ou coisas assim. Que a gente também pode remover com essa mecânica. Mas por enquanto vamos continuar. O que é isso aqui? Quando levar um dano de ataque ganha 4 de bloco. a gente pode deixar vulnerável. Não que vá fazer muita diferença porque a gente provavelmente vai conseguir bater 7 no próximo turno. Mas ele fica com 4 de vida e a gente defende todo o ataque dele. ok. Menos 1 o outro vai bater por 5 então a gente defende. E aqui a gente está com a mecânica de enfraquecido então nossos ataques dão 25% a menos de dano por 2 turnos. Ok. 8 de dano. Pronto. Próxima carta. Dá dano igual ao meu bloco atual. Isso aqui é interessante se a gente conseguir mais cartas que dão um bloco mas por enquanto não é o caso. Essa aqui é uma skill que deixa o alvo aliás todos os alvos enfraquecidos e vulneráveis. Não é uma skill ruim mas sei lá. A gente consegue um ataque aleatório que custa 0 e aí a carta Exhaust que a carta é removida do deck até o fim do combate. É um ataque pode ser um ataque ruim pode ser um ataque bom mas é um ataque. Acho que vale a pena. Não precisamos de cura a gente pode ganhar 5 de vida máxima ou a gente pode conseguir uma relíquia junto com uma carta de arrependimento. A gente perde um de vida para cada carta na nossa mão o que é bem ruim mas a gente pode remover essa carta depois. Eu vou pegar a relíquia toda vez que a gente acampa em um acampamento nosso próximo combate a gente começa com duas energias extras o que vai ser bem útil agora antes do do Elite. Eu preciso realmente acampar para conseguir energia extra ou eu posso fazer upgrade na carta? O Smith ali é para a gente pode fazer upgrade nas nossas cartas então por exemplo eu posso passar a pegar um ataque usando 0 de energia ao invés de 1 o que é muito bom. ou então a gente pode passar a dar 10 de dano e comprar duas cartas. Eu acho que eu vou fazer o upgrade na Infernal Blade. A gente não tem muitas opções e às vezes esse ataque é bem interessante. É, realmente a gente ganhou 2 de energia extra então eu não preciso necessariamente recuperar a vida ali, né? Bom Metalisize ganha 8 de bloco no fim desse turno. 8 de bloco é bastante bloco. Bom vamos usar o nosso ataque Redbutt 9 de dano pega uma carta da do discard pile e põe no topo do baralho. Eu não vou usar ela agora se bem que se eu não usar ela agora ela vai passar até o custo normal dela. Bom a gente pode usar a gente traz um strike de novo pro baralho e eu não tenho mais o que fazer com essa energia pelo menos não pra dar dano. 18 o bicho vai bater 18 bom eu só tenho um bloco pra usar então vai o bloco mesmo e a gente pode deixar ele vulnerável pro próximo turno então se a gente tiver um bom ataque aqui no próximo turno a gente vai causar dano extra 18 de novo o bicho tá bolado tá eu posso bater 9 mais 6 mais 5 o que dá 20 20 mais 10 vai dar 30 né porque ele tá vulnerável e consegui 5 blocos no processo pra pelo menos mitigar uma parte de todo esse dano que ele vai dar na gente vale a pena pegar alguma carta aqui a gente poderia pegar iron wave pra continuar dando dano e ao mesmo tempo bloqueando porque não tem porque usar bloc agora ele não vai atacar ele vai usar um negativo efeito na gente bom vamos pegar o iron wave pro próximo dano tanto faz o que a gente fizer agora 18 de dano de novo então vamos pegar 4 de bloc a gente pode deixar ele vulnerável de novo da outra vez eu consegui dar 30 de dano então talvez eu consiga dar 33 na próxima e eu não tenho como me livrar dessas cartas a gente vai levar 3 de dano aqui a gente continua com menos 1 de ataque ele vai bater 18 de novo 4 de bloc por 1 de energia 12 mais 7 19 mais 7 25 ele vai ficar com 8 de vida deixo ele com 20 ele vai bater 18 a gente vai ficar com 14 é porque eu vou deixar assim porque 7 de dano a gente tem boa chance de causar e vencemos mas eu levei muito dano nesse boss muito dano a cada 3 turnos ganha 1 de energia próxima carta 32 de dano por 3 de energia não é ruim quase 11 de dano por energia ou então a gente pode pegar mais um headbutt eu vou pegar a blood e e vamos prosseguir então interrogação tesouro interrogação acampamento ok ai é uma luta 13 de dano bom vamos ver o nosso golpe a gente pode dar 14 20 26 ou 25 com 5 de bloco opa mais um porque o primeiro ataque lá era sem gasto de energia e a gente mata ele com blood mais uma poção ganha 2 de energia ganha 1 de vulnerável dá 9 de dano vou pegar o headbutt não faz diferença por qual tesouro que a gente vai vamos ver esse aqui juzo bracelet ah tá a gente não vai mais encontrar batalhas nos pontos de interrogação ou vai porque aqui a gente pode pegar loot e 25% de chance do monstro voltar e eu imagino que se eu clicar aqui depois vai ter uma chance maior 25% com 18 de vida a gente tem 2 de energia e 6 de veneno será que vale a pena eu acho que não vale a pena vamos para o acampamento recuperar 24 de energia então agora 42 a gente pode ainda passar em outro acampamento em outro vendedor outro não eu não passei nenhum vendedor ainda com certeza o vendedor antes do boss vamos para cá vendedora de poções é ela não diz qual poção ela está vendendo 20 de gold bom tem poção que dá bloque tem poção que cura tem poção que dá dano eu acho que vale a pena pelo menos uma porque na loja as poções custam 50 pelo menos aqui a gente está comprando na metade do preço vamos comprar um poção de comprar três cartas ok vamos acampar de novo recuperar mais energia e vamos ver o que o cidadão tem para nos vender remover carta a gente pode remover o arrependimento por 75 eu acho que vale a pena e das que a gente pode comprar oito bloques e compro uma carta ou então to win strike cinco de dano duas vezes se eu comprar essa eu acho que eu não posso comprar mais nenhuma outra flex não é tão ruim porque zero de energia e dá dois de força para todos os ataques no turno talvez valha a pena mas eu acho que a gente precisa de mais bloques porque a gente apanhou bastante daquele outro bicho por falta de defesa então eu vou comprar a de bloques e vamos para mais um acampamento só que dessa vez eu vou primeiro checar se a gente pode aprimorar alguma carta 42 de dano nada mal 11 de bloques compro uma carta 12 de dano eu não sei se isso aqui vai ser muito bom no boss porque gasta toda a nossa energia só que a gente vai começar pelo menos o primeiro turno com 2 de energia a mais e a gente tem a flor que dá 1 de energia então todo turno que a gente tem 4 de energia a gente consegue jogar essa carta e mais alguma coisa então eu acho que vale a pena fazer o upgrade nela mas eu posso estar falando besteira né e provavelmente eu estou a gente pode a gente pode jogar tudo aqui né 3 4 5 6 eu vou jogar eu vou pegar o best de novo pra gente botar vulnerável nele porque aí ele leva 50% a mais de dano e agora a gente pode dar o blood o blood com 63 de dano ele vai bater 60 ele vai bater 60 ele vai bater 36 de dano na gente vamos ver o que a infernal blade traz aplica mais um de vulnerável eu acho que compensa porque eu não vou conseguir dar outro ataque de 63 e eu só vou conseguir bloquear 5 o que eu posso fazer é usar a poção de energia porque eu consigo dar o ataque mais o bloco e mais um outro ataque é vamos fazer isso vamos tomar aqui a poção de energia 63 de dano eu posso comprar 3 cartas de repente a gente compra mais mais defender mas de qualquer maneira eu não vou conseguir parar esse ataque a gente também pode jogar o veneno nele então o veneno ele tá com 6 stacks aqui significa que ele vai levar 6 de dano antes do turno dele aí o stack vai baixar para 5 aí no próximo turno dele ele leva 5 e stack abaixa para 4 e assim vai 129 de vida ele bateu 31 agora ele vai bater só 6 e a gente tem várias cartas defensivas como ele ainda tá vulnerável vale a pena bater a gente vai levar 1 de dano aqui mas tudo bem 4 de energia nesse turno ele tá com 93 de vida ele vai bater 10 eu posso usar 2 defends não vamos deixar ele dar muito mais dano na gente que a gente já tá com metade da vida um red butt a gente pode pegar um defend para próximo turno porque o red butt tira a carta daqui e coloca no topo do deck então a gente vai comprar no próximo turno se vier um ataque muito forte a gente pelo menos tem alguma defesa ele vai usar block e um buff nove nove de dano compra uma carta aplica vulnerável pelo menos vai ser um pouquinho mais de dano extra iron wave eu acho que o iron wave vai bloquear o dano da queimadura no fim do turno leve dois de dano porque é uma carta de queimadura é vai bloquear menos mal vai atacar por set de dano duas vezes a gente tem bloodion vai dar 42 a gente tem bash mas se usar bash eu não posso usar bloodion se eu usar bloodion ele vai ficar com 17 de vida e eu vou levar 14 de dano eu vou ficar com 20 de vida e ele com 17 a gente vai precisar causar 17 de dano no próximo turno eu acho que a gente consegue a gente vai ter a poção para pegar 3 cartas a mais se a gente não tiver uma boa mão ah é 15 de vida porque ele levou 2 do poiso com 6 com 6 12 com 4 16 e o cidadão morreu e esse foi o primeiro boss do primeiro andar do primeiro ato do jogo então 103 de gold muito obrigado e as cartas que os bosses dropam elas são melhores do que as outras cartas que a gente consegue então essas três cartas são bem interessantes barricade faz com que o nosso bloco não acabe de um turno para o outro é muito bom brutality faz com que a gente perca um de vida no início do nosso turno para sacar uma carta e aqui a gente ganha 30 de bloco e a carta sai do sai do combate até o final sai do jogo até o final do combate eu acho que eu vou pegar barricade se bem que ela é uma carta muito pesada 3 de energia mas se a gente conseguir usar ela num turno onde os inimigos não estejam atacando a gente a gente consegue começar a estacar bloco e aí a partir daqui eu começo a pegar mais carta com bloco para fazer uso melhor disso aqui bom vai barricade e mais uma relique a gente pode escolher uma relique ganha um de energia no início de cada turno e a gente não pode mais ganhar nenhum ouro o que não é lá muito legal ouro serve para bastante coisa eu não sei se isso aqui é bom escolher entre quatro cartas ao invés de três e conseguir duas relíquias quando matar um elite ou seja basicamente a gente está trocando a relíquia de agora por potencialmente duas relíquias no futuro eu não sei se a gente tem um deck muito bom para matar elite assim tão fácil então acho que eu vou pegar o question card não vai ser tão ruim porque a gente vai poder escolher melhor nossas cartas e vai começar a combar mais com cartas de bloco eu acho que eu vou escolher o question card mas também não sei pode ser uma relíquia muito ruim como eu falei eu sou muito ruim nesse jogo mas enfim vou terminando esse primeiro episódio por aqui eu não posso deixar que o vídeo fique muito grande senão meu computador tem problema para renderizar então é isso aí se você gostou do jogo está achando interessante deixe o seu like geralmente eu só peço like no primeiro episódio muito obrigado por assistir e até a próxima vale tchau Legenda Adriana Zanotto